Obrigada. Por nada que é isso. Vou pegar a minha câmera aqui. E aí, gente? Vocês querem fazer uma pausinha? Ou podemos ir? Tem que parar aqui também de gravar. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Vocês querem fazer uma pausinha? Ou podemos ir direto? Vamos direto. Vou compartilhar a minha tela aqui. Aproveitar, já que a gente está com ritmo, e já ir direto. Agora, então. Estão vendo minha tela aí? Está aparecendo. Então, beleza. Vocês lembram que a gente viu na última aula? Vamos recapitular aqui no cardinho. Vocês lembram? Alguém lembra? Queria sempre falar que a gente viu na última aula. Estão caladinhos hoje de novo? Então, na última aula, a gente começou com a parte estatística, né? De matemática. Então, a gente viu médio, mediano e moda. Médio, acho que todo mundo sabe, né? Quem vai pegar a quantidade de números que tiver, vai somar e vai dividir por essa quantidade, né? O que é a fórmula aqui. Os outros que são um pouco mais novos seriam a moda, né? E a mediana. Alguém sabe me falar o que era a moda? Moda é o que aparece mais. Isso, é o que aparece que tem uma frequência maior. Então, a gente vai analisar o... É quando soma todos e divide pela quantidade de número. E mediana é... A mediana eu esqueci. Alguém lembra o que é a mediana? Mediana é o número que tá no meio. Oi? É o número que tá no meio. E se tiver dois números no meio? Aí vai somar a quantidade. Somar dividir por dois, né? Fazer a média. É isso. Beleza, é isso mesmo. Então, esse aqui foi os exercícios que a gente fez na última aula, né? Então, os gravadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades. Então, temos cinco idades e aí perguntam qual que é a média de idade dessa equipe. Então, a gente simplesmente... Já que são cinco números, a gente soma os cinco. Divide por cinco. E a média. A segunda questão, a gente pergunta qual que é a moda do número de sapatos. E a mediana. A sequência é a sequência. A moda é o que repete mais. O número de 36. Repete três vezes. Então, a moda é o 36. E a mediana, a gente bota os números em ordem. E pega o do meio. No caso, é o 37. E por último, a gente pergunta qual que era a mediana da altura dos alunos. Então, antes da gente pegar a altura dos alunos, coloca em ordem e pega o número do meio. E eu passei o para-casa. Alguém chegou a fazer o para-casa? O que eu fiz? Fiz? Fiz. Fiz. Alguém mais fez? Assim o tamanho tá bom? A letra. Gente, vocês estão me escutando? Vocês estão caladinhos aí? Sim, sim. Eu tenho que saber se vocês estão me acompanhando. Tem coisa que você pode perguntar. Então, vou resolver. Quem fez? Teve alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, foi de boa. Foi de boa? Foi. Essa parte de estatística, ele é tranquilo. Vamos lá, então. A questão 1. O nome de uma creche realizou o levantamento das idades dos seus alunos, encontrando os seguintes anos. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8. Aí, determine a média, modem mediando essa sequência. Vamos lá, gente, como é que a gente faz? Deixando vocês me guiarem nessa aí. 2, mais 4, mais 2, mais 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. O cachorro tá que come um negocinho ali. Então, a gente conta quantos números são 3, 6, 9, 10. 10 números, então, aqui, dividido por 10. Isso que dá. Então, 2, mais 2, mais 2, é 8. 3, mais 3, 6, 6. 5, mais 5, 8, 10. É 6, né, não? 2, 4, 6. 6, verdade. São só 3. Dividido por 10? Dividido por 10. Ah, tá. Então, 6, 6, 10, 13, 21. Isso dividido por 10. E é igual, então, 12, mais 10, 22. 43. E por 10. Igual aqui é só andar com a vírgula, né? Dividido por 10. Aqui é 4,3. A média. Bezinha? Tem alguma dúvida nisso aqui? Não. Segunda é a moda. Dois. A gente pega a sequência aqui e vê qual se repete mais. No caso, é o 2 que se repete 3 vezes. Então, a moda é simplesmente o número 2. Agora, a mediana. Já tá até na sequência, né? É. Já tá na sequência e são 10 números. A gente vai pegar os dois do meio. Então, aqui tem 3, 4. Os dois do meio são 3 e os 5. Então, a mediana, ela é 3 mais 5. Divide por 2. Seria igual a 8, dividido por 2. Seria igual a 4. Certinho? Não quer, né? Certinho. Alguma dúvida nessa, gente? É. Então, tá. Mediana é a que repete mais? Não. Não. Mediana é... Vou botar aqui. Qual que é a lógica da mediana? Aham. É o seguinte. Vou fazer a mediana. Na mediana, você tem um grupo de números, que é esse aqui, certo? Ah, tá. São os... Aham. Então, o que você vai fazer? Você acha a mediana? Aqui, ele já colocou em ordem, crescente. Mas aí, você tem que colocar, caso não tiver. Aí, beleza. Colocou o grupo de números que você tem em ordem, você vai pegar o número do meio. Só que, como são dez números, tem dois números no meio. Olha aqui, você conta qual que é a metade. O grupo tem quatro de um lado e quatro do outro, e tem o três e o cinco no meio. Se fosse nove números, não tivesse esse oito, né? O número do meio seria o três. Aham. Como são dez números, você vai pegar os dois no meio, o três e o cinco. Aí, você pega os dois no meio e faz uma média. Deixa eu pegar... Não tô conseguindo tirar pra esconde-se aqui. Não consigo copiar assim. Aí. Essa aqui é um pouco mais chatinha, mas é meio de boa. Então, é o seguinte. Alguém chegou a tentar fazer essa aqui? Eu fiz também. Você achou de boa? Achei. Acho que só a terceira que foi mais complicadinha. Mas é isso. Porque tanto... Vamos tentar resolver. Ok? O pessoal dá uma leve. Ó, gente. Tipo... É esse tipo de questão aqui que é o mais comum. Nos primeiros exemplos, eu dei... Errou questões... Perdão. Muito diretas. Tipo, o que é a média? O que é a mediana? O que é a moda? Sem um contexto por trás. E no Enem não vai cair assim. O que o Enem sempre tem uma contextualização por trás. O que é muito importante, então, além de saber o conceito, além de saber resolver, é entender a questão. Tipo, o enunciado. Entender o contexto. Porque aqui a gente sabe que a questão vai ser ou moda ou mediana ou média. É isso que a gente está vendo. Mas na hora da prova não vai estar evidente se é uma questão escrito questão de moda, questão de média. Você vai ter que ler o enunciado e entender que é isso que ele está querendo. Então, isso é muito importante. E essa questão é uma questão que exige um pouco disso. Vamos lá. Fala o seguinte. Os candidatos KLM e P estão disputando uma vaga única. Uma única vaga de emprego em uma empresa. E fizeram provas de português, matemática e de direito de informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. Beleza. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas foi a maior. Beleza. No final, quem já fala... Aí pergunta qual candidato foi aprovado. Beleza. Então, voltando lá na questão de baixo para cima. Primeiro, ele está querendo saber qual candidato foi aprovado. Então, é isso que a gente vai buscar agora. Qual candidato foi aprovado. E para saber qual candidato foi aprovado, a gente precisa saber qual é o critério de aprovação. Que é o que fala no parágrafo seguinte aqui. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele que tiver a maior mediana dessas quatro disciplinas aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Achar a mediana dos cinco candidatos e ver qual que tem a maior. Beleza? Todo mundo entendeu? Entendi. Sim. Então, o candidato... Então, aqui, português... 33... 35... 34... Ai... 33... 39... 35... 34... 35... 35... 35... 37... 37... 33... 37... Só copiei aqui Mas acho que na prova de vocês Vocês não precisavam ter copiado Podia simplesmente ter feito uma coluna Aqui do lado Sabe como nós não estamos com Enquadro nem nada Copiei a tabela aqui Pra gente fazer junto É o seguinte O que eu quero achar? O que eu estou querendo achar aqui? A mediana Então o que eu vou colocar aqui? A mediana de cada candidato Do candidato K Qual que é a mediana dele? 33 Isso Do candidato L 33,5 Alguém acha que é outra coisa? É 33,5 mesmo Todo mundo sabe por quê? Porque 3 mais 39 É dividir por 2 Quanto? Por 2 Não Vou somar o quê? Somar o 33 Mais o 9 E dividir por 2 Não Não, mas é 33 Mais 32 33 mais 39 Quanto que é? 9 Mais 3,12 Então 2 Vai 1 3 mais 3 Não Tem que colocar na ordem Tem que colocar na ordem Isso Exatamente Tem que colocar na ordem Se a mediana Vamos pegar os dois do meio Vou cancelar 33 mais 34 Isso 33 mais 34 Como todos são 4 números A gente pode pensar o seguinte Eu vou fazer sempre a média Dos dois números do meio Então eu vou eliminar O maior número E vou Ai Quero arriscar Isso Vou eliminar o maior número E vou eliminar o menor Certo? E fazer a média dos outros dois Então Isso aqui é 33 Mais 34 Dividido por 2 É igual Senhora Oi? Aham Certo? Beleza E não de cá Pode falar Pode falar rapidinho Ai 35 Correndo Tirei Esse aqui é mais simples, né? Entendeu? Mesma coisa do de cima Não, pode juntar que eu levo Rapidinho Tira o maior Tira o menor A média dos outros dois A média de 35 e 35 É 35 Beleza Debaixo Mesma coisa Vamos tirar O maior É o 40 Tira o menor É o 24 Você vai fazer a média De 37 Com 35 Então 37 Mais 35 Dividido por 2 É igual a 36 Três Último Vou pegar o maior Que é esse O menor Que é o 16 E vou fazer a média 26 Mais 36 Dividido por 2 É igual a Aqui dá 26 31 31 31 Então Qual o candidato Foi aprovado? O N O N O N O N O N O N O N O N Mas dessa forma Assim Tá muito fácil No N Acho que não vai Ter desse jeito Não vai Essa questão Que é do N É? Vai ter desse jeito Assim? É Peguei essa questão Do N 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 As vezes Tem muita Pegadinha Né Professor Você ia ver Alguma pegadinha Aqui? Não Mas eu falo Assim É exatamente Por ela Ser tão Simples Que Por causa Que é Uma simples Questão De fórmula Se a gente Esquece Desse detalhe Que é Uma simples Fórmula A gente Perde Por isso Tem que Memorizar Não tem jeito Tipo Pro Enem Tem que Memorizar As coisas Não tem jeito Infelizmente Vamos lá Questão 3 Mas essa Essa parte Da matéria É de boa Essa aqui Vou Inclusive Deixar vocês Fazerem Agora Eu vou Só Escrevendo Aqui Para vocês Participarem Mas Vamos lá Essa é bem Parecida Com a outra Meu amiguinho Querendo Preser Na aula Aqui Olha lá Né Aqui Vai Tchau Pessoal Que delícia É meu Guduzinho Meu Leitãozinho Olha como Que bichinho Gordinho Tudo gordinho Professores Tem bicho Hã? Todos os professores Têm bicho É O meu é filhotinho É meu primeiro Pet Meu primeiro cachorrinho Fica o dia inteirinho Comigo É um amor Que não tem Vamos lá Seguinte Cinco amigos Marcaram a viagem Para a praia Em dezembro Para economizar Combinaram de ir Em um único carro Cada amigo Anotou quantos quilômetros Seu carro faz Em média Por litro de gasolina Nos meses de setembro Outubro e novembro Ao final desse trimestre Calcularam a média Dos três valores Obtidos Para escolherem Um carro mais econômico Ou seja O que teve A maior média Os dados São apresentados Na tabela Seguinte Então eles vão Fazer uma viagem Estão querendo Fazer uma viagem Os cinco amigos Todos os cinco Têm carro E eles estão pensando Assim ó Vão em um carro só E a gente ia pegar O carro Que for mais econômico Então eles Têm fizeram o teste De quantos quilômetros Por litro Cada carro faz Em três meses E resolveram Que o carro Mais econômico Seria que ele Que tivesse A maior média E aí eu pergunto Qual O carro De qual Dos amigos Que eles foram Fazer a viagem Tem que somar E dividir Por três Só para não perder A explicação Entendeu? Não pode O amigo Quatro Pessoal Tem que Eu pergunto Vocês tem que Falar O Tem que somar Os três E dividir Por três Os três Alô E dividir Por três Isso aí E qual Valor Que eu vou pegar Seis vírgula Dois Mais nove Mais nove Vírgula três Não, eu digo Beleza Aí eu fiz Calculei isso Depois Vou ter vários valores Né? Aí você vai somar Tudo e dividir Por cinco E aí eu vou achar O que? A média A média Média do que? Dos Da gasolina É Do desempenho Olha só Não Ó Vamos fazer igual a gente fez Na questão anterior Igual eu fiz Eu Nós vamos ler a questão De cima pra baixo O que a gente quer saber? Qual É tipo O professor O exemplo é igual Da última questão Cortar os números Alguns De saber qual Carro que consumiu menos O que você Falava A questão é Tá Estudando Está aqui Vocês que vão guiar Nessa Eu só estou copiando os dados Aqui Enquanto vocês pensam Mas aí está falando Que já está calculada A média Aonde? Ao final Desse trimestre Calcularam a média Dos três valores Eles calcularam Mas não está escrito aqui não Ah eu acho que Tem que calcular os três valores Dividir por cinco O professor Mais ou menos Sei lá Eu acho que o primeiro divide por três Não Eu acho que o primeiro divide por três Aí o resultado Mas olha só Vamos fazer Igual a gente fez outra questão Primeira parte O que a gente está querendo achar? A média Média de que? Do carro que gastou menos Média do carro? O que é a média do carro? Ai meu Deus Do que foi consumido O combustível Hã? Combustível Consumido Qual que é o mais eficiente Qual carro que é mais eficiente? E como que eu sei qual carro que é mais eficiente? A média do cinco Mais um de cada vez Aí a gente tirar É diferente O que é que eu tenho que fazer agora então? Somar É somar Cada um Então esse aqui deu Aí divide por três Aqui é seis vírgula dois Mais nove Mais nove vírgula três Somar 24 vírgula três Vírgula cinco 24 vírgula cinco Somei E aí? Agora soma Dividir isso aqui por cinco Mas não tem que somar os outros primeiro não? Para depois somar Eu só estou escrevendo o que vocês estão mandando a fazer Mas primeiro tem que achar a média do um Do dois Do três Do quatro Do cinco Aí vai calcular qual que vai ficar mais em conta Não é? Isso Como que eu faço então? É Tem que dividir Vinte e quatro Vinte e quatro Vírgula cinco Por cinco? Por cinco? Ou por três? Por três Eu acho que é por três Por causa de setembro Outubro e novembro Verdade Isso Exatamente Então Aqui Divido por três Oito vírgula dezesseis Oito vírgula dezesseis E aqui a mesma coisa Eu tenho seis vírgula sete Mais seis vírgula oito Mais nove vírgula cinco Divido por três Que dá Dá Sete vírgula seis Depois eu vou ter que Todo mundo tá entendendo o que eu tô fazendo? Sim Oito vírgula seis Oito vírgula seis Oito vírgula cinco Mais sete vírgula cinco Mais oito vírgula cinco Dividido por três Dá oito vírgula dezesseis também Dezesseis? Beleza E aqui Média Aqui é oito Então Média desse aqui é oito Não precisa nem fazer Pronto E agora? Sama tudo Os resultados Sama tudo? Eu acho Não? Então Então eu tenho Sama oito vírgula dezesseis Mais sete vírgula seis Mais Oito vírgula seis Mais oito vírgula dezesseis Mais oito Mas esses resultados aí já Já dá pra saber Eu acho Não dá não Eu só tô seguindo O que você tá mandando fazer Eu acho que é o dois É o dois Que é mais em conta Não é não? Que consome Menos Então Será que vocês acham Que a resposta é dois? Dois o quê? O número dois Carro dois Carro dois Por quê? Que ele é mais em conta Sete vírgula seis É mais sete vírgula seis O que você tá achando aqui? Esse valor Mas por que que no enunciado Tá maior média E aí você tá pegando a menor? Não E eu só estou fazendo O que vocês estão mandando eu fazer Mas aí no caso Não seria porque é o carro mais econômico E o mais econômico é o dois Então O que que é o carro mais econômico? O que que é menos gasolina Então É o que faz menos quilômetros por litro? Isso É? Então por exemplo Se eu tenho um carro O que ele faz? Não, não é não Não, mas eu ainda falo Tá falando que eles calcularam a média Ou seja O que teve a maior Que consome mais gasolina? O que que acha? Não Que consome menos gasolina Mais é por quilômetro Mas eu não Não falhou O que vocês estão falando Eu não consegui escutar Não pode repetir por favor Consome menos gasolina Oi? O áudio dela tá falhando Na verdade o anunciado tá pedindo É o carro Por litro Em média por litro por mês Não é pessoa? Ali no gráfico tá falando Desempenho médio mensal É como se fosse assim O carro anda em um quilômetro Ele consome 10 litros de combustível Aí no caso seria o maior Tipo 8, 16 aí Aí os 5 nós não sabemos O que que é que tem que fazer Tem 3 Aí vai ter que tirar a média deles Aí, Tibi Ah, é, tem 2 Ah, tem 8, 6 aí Aí, é a 3 O que que você tá me empurrando? Hã? Não, eu Vê se eu agora Fiquei sem entender Oi? Eu fiquei sem entender A resposta é a 3? Ó, ó, seguinte Vocês estão tentando fazer a questão Só resolver ela Tipo Ah, eu quero achar uma média Não Eu quero achar uma mediana Não Eu quero achar isso Sem pensar No que a questão tá pedindo Por exemplo Depois eu tava chegando Na resposta final E vocês estavam Tentando descobrir ainda O que que vocês estavam procurando Entendeu? Não tô Tô achando o saco Mas eu tô falando que tipo Isso aí É ruim Porque na hora da prova Você pode achar um valor E marcar ele Por exemplo Você marcaria Essa alternativa 2 Tendo a resposta na mão já Entendeu? Verde O que que o enunciado fala? Ao final desse trimestre Calcularam a média Dos três valores obtidos Que é o que a gente acabou De calcular aqui E escolheram O carro mais econômico Ou seja O que teve A maior média E nem o carro faz 7.6 Não faz O próprio enunciado Da questão Fala A maior média Aí vocês acharam a média E pegaram o menor valor Entendeu? Então tipo Por isso que eu falei Que era a hora de fazer a leitura Depois de De baixo pra cima Ó Eu quero achar Qual Qual carro que eles vão Beleza Então qual carro que é Então E qual é o critério Pra escolher um carro? Aquele que tem a maior média Logo agora Eu vou achar a maior média Aqui E vou descobrir qual carro que é É simples Mas você tem que ler Ou enunciar Tem que prestar atenção No que ele tá pedindo Se ficar tentando resolver Ah não Na calculada O que ele tá pedindo? Eu vou fazer a sua fala Oi? Sua fala tá picando Tá Tá Vou repetir Eu falei o seguinte Que Pra resolver a questão Primeiro tem que descobrir O que ela tá perguntando E uma das formas De você Descobrir isso Lendo as frases chaves Da questão Tipo aqui Qual carro os amigos Deverão escolher pra viagem? É a pergunta Principal da questão Então eu tenho que escolher um carro Beleza Aí pra eu saber Qual carro escolher Eu tenho que saber O critério que eles usaram Qual o critério? Aquele que tiver A maior média Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média aqui E pegar o maior Pronto Já descobri na questão O que eu tenho que fazer? Achar a maior média Aí eu faço a conta E obtenho o valor Achar o valor Eu marco Seria o carro 3 Retra C Mas por que Que é o carro 3 Se a maior média Tá no primeiro E no quarto? Isso que eu ia perguntar também Então sem entender O 6 é maior que o Mas é Isso Isso aqui é 8,1 Ou 8,2 Pode arredondar Pra eu seguir Depois da vírgula 8,6 É maior que o 8,16 10,2 É maior que 10,7 É maior que 10,7 Porque esse aqui seria 10,80 Que é igual O 0 Depois aqui não faz diferença E esse número aqui Ele tá Depois da A direita da vírgula Então O que conta sempre é o primeiro E depois você olha o segundo Ah, entendi Então agora Nem sabia disso Sério mesmo Tranquilinho Agora entenderam por que Que esse é o maior? Então 8,6 Outra coisa Seguinte Essa questão Ela foi muito Muito boazinha Porque ele fala o seguinte Ao final do trimestre Calcularam a média Dos três valores Obtidos Para escolher um carro Mais econômico Aí ele explica Ou seja O que teve a maior média Então aqui Você não precisava Nem pensar muito Ele já fala Maior média É o que eu quero Mas ele poderia Nessa questão aqui Não ter colocado isso O que teve a maior média Escrito só Escolher o carro Mais econômico Pronto Aí você Daria pra saber Que ele queria O que teve a maior média Por quê? Você estava procurando O menor valor Pra achar o valor O carro mais econômico Mas O que você tem que pensar É o que que esse valor Que a gente achou aqui O que que ele representa O que que ele é Porque esse é um Esse é um caso prático Então Cada Cada valor desse Ele significa Alguma coisa O que que significa Esse 6,2? O valor que foi Que foi A média em setembro O desempenho Do desempenho Do carro Isso Certamente Então E esse tipo de coisa Que é Importante saber Então 6,2 É o desempenho Do carro Em setembro E o que que é o desempenho? É a quantidade De quilômetros Que ele faz Por litro de gasolina Então eu vou pensar o seguinte Se eu tenho um carro Que faz Um quilômetro Ele anda um quilômetro Pra cada litro de gasolina E eu tenho um carro Que anda Dez quilômetros Pra cada litro de gasolina Qual carro é mais econômico? De dez O de dez O de dez Que mesmo sem ele colocar Aqui na questão Que ele queria A maior média Já daria pra saber Que a gente teria que achar O maior valor Porque Esse Essa coluna aqui Ela significa Desempenho Que Que é em quilômetros Por litro O que que isso quer dizer? Que Quanto maior For o meu desempenho Melhor é Se tem um desempenho maior Melhor é Que é o que ele tá querendo Todo mundo entendeu isso? Sim Professor Mas no caso Tá Tá fazendo Tanto o quilômetro Quanto o litro Ao mesmo tempo? Como assim? O desempenho Vai ser Pelo quilômetro Ou pelo litro? Então O desempenho Ele é quilômetro Por litro Essa é a unidade dele Por exemplo É os dois Vai usar os dois, né? Isso Vou te fazer Uma pergunta Eu quero avaliar Qual veículo É mais rápido? Uma moto Ou um carro De Fórmula 1? Fórmula 1 Beleza Por quê? A potência E a aerodinâmica dele É sim Eu falo assim Você concorda que ele faz Mais Por exemplo Considerar que a unidade É quilômetros por hora Você concorda que ele faz Mais quilômetros por hora Do que Um Um carro normal? Do que uma moto? Então Quando você tá avaliando A velocidade Então Você não tá avaliando O quilômetro só Ou só a hora Você tá avaliando O quilômetro por hora E essa é a unidade Da velocidade Entendeu? Então o que você tá avaliando Quando você compara Qual o carro que é mais rápido É a unidade Quilômetro por hora Quantos quilômetros Que ele faz Em uma hora? É parecido com esse aqui Só que aqui agora É quilômetros por litro Quantos quilômetros Que ele faz Com um litro de gasolina? Ah, entendi Entendi Agora entendi Entendeu mesmo? Entendi, entendi Sim Alguma dúvida mais, gente? Todo mundo entendeu? Entendi Vou fazer mais uma aqui, então Pegando aqui Abriendo Se tiver alguma dúvida Pode falar, tá? Coloca outra Pra gente tentar fazer De novo, pessoal Vou colocar aqui Não está nem a internet Depois A gente vai ver Algo que chama Média ponderada Vocês aprenderam A fazer a média normal Depois tem a média ponderada Que é algo que cai muito também Que é algo que cai misturado Com estatística O que é algo que cai muito bem O que é algo que cai muito bem a questão 4 então a questão tá dando pra ler aí? tá e aí? já sabe fazer já? média aritmética e média tem diferença? não, mesma coisa média aritmética quer dizer que ela é essa média normal que vocês estão acostumados que eu já expliquei que existe aquela outra que é a média ponderada entendi eu acho que tem que somar também as 5 provas e o resultado dividir por 5 é então o que você quer pra fazer? somar 5 e dividir por 5 vocês ditam pra mim aluno xyz eu não falo as notas agora prova 1 prova total? não, peraí 5 5 5 10 6 4 9 1 4 9 3 9 5 5 8 5 5 5 5 5 6 5 5 5 Tu visites pôr? Então aqui dá 15, 25, 31, aqui dá 18, 21, 25, 30, esse aqui dá 15, 23, 29, certo? E agora? Divido por 5. Então eu vou achar a média daquilo ali. 6,2, 31 dividido por 5, 30 dividido por 5, 29 dividido por 5, aqui é 6,2, 6, 6, 6, 6, 0, e aqui 5, 5, 5, 8. 8? 5, 8. 8. Beleza. E aí? É, a resposta é a letra... Vai ser a Y e o Z. Isso. Isso. É... Beleza, fizeram certinho, que é descobrir o que está perguntando, que é os alunos que são aprovados são aqueles que têm a média maior do que 6. Então a gente vai pegar os que tiveram média maior que 6, maior ou igual, né? Que são o X e o Y. Então é a letra C. É... É... Porque poderia ser... Mas aí tá... Oi? É o reprovado que tá pedindo. Então é o Z. Reprovado? Não, então é o contrário, então. Verdade. É a B. Reprovado. É a B. Verdade. Eu boiei agora. Porque poderia perguntar se achar o que tem a maior nota, maior média e marcar. Achar que só um seria aprovado, mas é isso mesmo. E essa questão também é do Enem. Do Enem de 2017. Tranquilinho? Sim. Então é isso, meus queridos. Alguma dúvida? Pronto, certo? Não, nenhuma. Não. Então, beleza. Eu vou passar... Fazer golpes da outra vez. Colocar essas questões no drive. E... Colocar umas questõezinhas no final. E na aula que vem a gente vê média ponderada. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Ah, isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não, estamos encerrados por hoje. Beleza? Tchau. 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 Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Boa noite. 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 Boa noite.